Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Pikachu, eu sou o Pedini, e vocês estão no covil dos jogos para mais uma parte de Baldur's Gate 3, é, conforme foi me falado em off aí, isso não acaba não? Então, aparentemente não, e a gente segue agora para derrotar o Torm, o grande inimigo do jogo aí, pelo menos, do ato que nós estamos, né, e não estranha aí se a gente falar como os personagens, porque a gente tenta interpretar na medida do possível, né, não é uma grande interpretação, mas também não é uma interpretaçãozinha, né Janinho? É isso, né, vamos tentar interpretar na medida do possível, o Janinho aí, que para quem não sabe, né, acho que ele está bem óbvio, foi uma homenagem minha ao nosso grande amigo, o Jean, eu criei esse bárbaro aí com a cara dele, e é isso Grande amigo da parte sua ou da parte dele? Então, tem hora que eu acho que é mais da minha parte mesmo, entendeu? Que é o mais triste É, como ele me abandonou na CCXP e foi embora, me deixou para pagar um táxi de 150 reais, eu acho que a amizade é de um lado só, né? Ô Pedinho, o Jean é tão safado, o Jean é tão safado, que em um dado momento ele vira assim e fala com o Paulo É, porque os caras te deixaram lá, os caras, como se ele não fosse um deles Como se ele não fizesse parte Como se ele fosse um elemento fora ainda O Jean é safado de boa cara Ó, a janela está batendo aqui, mas o calor está demais, não vou fechar não Bora lá para a Fortaleza matar o cara? Só duas coisas antes, agradecer o César pelo Prime aí, valeu César, estamos juntos E assim, a gente pode aproveitar que a gente está aqui e fazer uma missão que está aqui do lado, não? Tem missão aqui do lado? É, porque lembra que a gente foi lá e achou o instrumento do cara que estava doente ali? Tem um cara doente, que a gente chamou o Halcyn, que é o druida, para ir lá falar com ele Aí agora tem duas missões aqui, que é Acorde, Arte Câniga e Dissipa a mão de sombra Para literalmente tirar a mão de sombra A gente pode aproveitar que a gente já veio para cá mesmo Vamos lá então, puxa aí o caminho que vocês conseguem ver o caminho que eu não vejo É o cara que estava com febre lá, todo fudido Isso Está cheio d'água porque choveu, né? Vocês regaçaram o teto aí Está cheio d'água Uma espelunca E a gente entrou armado, hein? Falta de respeito total Eu estou sem a mão não Fale com o Halcyn então, Paulo Está sentadinho na cama Halcyn que disseram aí que ele gosta de cantar todo mundo, ainda não me cantou Talvez tenha cantado só o Torino, né? Cantou ele não, viu Janinho? Cantou ele não Tem que ouvir essa ainda Não, o Gale me cantou O Gale lá, a gente está quase fechando aí o acordo Clim... Clim... Climbing... Climbing up a tree... Clim... 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 Clim Daniel, ele ainda está caindo, ele precisa de ajuda Calma, respirar Você está caindo e a shadow fell por um século Take um momento para clearar sua mente Um século? Você é Halsin Daniel disse para encontrar você Você tem que ajudar ele, por favor Eu vou, mas eu preciso saber onde o Daniel está Se eu vencer para a shadow fell por um século, eu nunca o encontro Não estou seguro de que eu possa colocar em palavras O landscape muda e muda Vai lá, Halsin Quando eu vi o Daniel Eu sempre cheguei de lavander Eu posso trabalhar com isso Resente agora Me veja pelo lago, senhor Eu tenho o que precisamos de proceder, mas eu preciso de sua ajuda Estou pronto Isso pode provar perigoso Perigoso é o sobrenome do Torino Vamos para o lago então Vamos lá Só seguir o nosso amigo Halsin Halsin Ele vai andando Eita Com a tocha na mão Oh Halsin Precisa da tocha não A gente é protegido aí Pelos deuses Precisa de tocha não Torino Vou beber uma poçãozinha de cura aqui Beleza Está com medo? Está com medo? Estou machucado Diferente Ah Você já foi melhor Uma dessas boas Aí ó E aí Você está aqui Bom Agora nós podemos começar Eu estava atrás de você Você só ouviu agora Ele é distraído É Pô Está doido Esse é bem distraído É a mal sombra Ele gosta de tempero Ele gosta de tempero Que nem o Jean Eu gosto do orégano Isso aí Fica mais Relapso, né? Igual o Jeaninho que está aí Mas primeiro eu quero saber O que que nós Vamos esperar aí Mas graças a suas esforças Eu sei onde olhar Agora eu tenho que ir Então você não precisa de nós Então tchau E o que que eu devo fazer Guerreirão? Eu vou com você Eu passaria eternidade com você Guerreiro Vamos junto Negócio de rezar é com Torine Janinho Anota a oração aí Para você mandar Para o seu amigo Pikachu Que Faz oração Para o Silvanos Precisa de uma oração Boa, né? Está bem fraco Cacete Põe-me a hora que você possa Vai lá, guerreiro Eu estou sujo pra caralho Pô, rolei na lama Maldi o inimigo Defendo o portal De repente Defendo o portal Está risco Calce em retorno Cinco turnos É a flechada já na cara, né? Olha lá Na cara É só pra começar Não quero tirar nenhuma atenção Eu vou esconder perto do portal Janinho Chegou os inimigos Fácil Pra gente matar Mas é muito, né? Eita Virou uma bolota de sombra Como é que você me viu? Eu estava escondidinho ali Não sei se é uma formiga Tem um bicho andando aqui Deixa eu matar primeiro E perguntar depois, né? Errou! Errou! Vamos usar o poder aqui Do canalizar a divindade Já saiu Arregaçando geral, né? E agora Quem precisa ir Dar uma palavra curativa Ela mesma E ela vai Corpo a corpo Aqui Pra gente ter, né? Como emboscar O bichão Está atacando o portal? O portal Olha o tanto de cara ali Ah, um rapaziadazinho Um grupozinho de aventureiro Torino Se eu tiver um ataque Bom em área aí Tem um trazer ali Que está gostoso De mandar nisso É, a única coisa Outing área que eu tenho É um brown Tem bola de fogo É É o nosso famoso Guardiões espirituais Ele vai de andar a fé também Ah, mas ele vai ficar parado ali Se ele sair andando Vai adiantar muita coisa Gritou um mini-shock aí É quase um A hora que o povo morre Dá um zoom Não pode ser perto o suficiente Dessa maneira Dá um zoom tão forte Que a gente não vê nada Só vê as pessoas morrendo Com importância Tem que se concentrando E agora E agora Por último Boca gente, graças a Deus. Só na facada, hein? Boca gente, graças a Deus. A parte boa é que os curvas têm um de vida, né? Mas é que tem curva pra caramba, tem. Tanto XP que a gente ganha. XP mata, hein? Torcer pra um braulo vir aqui e jogar o canalizado de vida dela, que tal. É, já usou, né? Ela tem dois. Nesse nível, ela tem dois. É do conceito, se quiser usar. Não, se você for alfa, a gente vai atender, pô. Eu fui alfa. Vai ficar com medo uns periquitos desses aí, não dá não, né? Quem que tem que encerrar a turn aí que não encerrou? É o Brown, né? É o Brown. No caso, ela tem que jogar, não tem que encerrar a turn não, porque ela não fez nada. Hum, é que tava clicado, não, né? Não, é porque, o que que aconteceu? Vocês mataram, entre, era você e o Janinho, aí só que tinha gente no meio, aí eles morreram. Aí foi pro turn dela, né? Por isso que você ficou achando que... É, eu devia jogar mais o jogo pra poder entender mais as coisas. Mas claramente não, então vamos de Hadouken. XP mata, hein? Me parece uma luta fácil, hein? Ah, se dá um D8 a mais. Aqui é uma vez por turno. O que você tá falando? Do negócio do tourinho que apareceu ali. Aí, matou o cachorro, deu um zoom aí, que ficou tudo pixelado. Que momento. Vamos evitar o ataque de oportunidade, né, se puder, sempre bom. Os passarinhos estão morrendo, mal dá pra ver que é um passarinho aí. E aí, mais uma rapaziada chegou, hein? Já chega mais. Pertiei! Punti uma flechada. Deixa eu chegar mais perto E me esconder Ó, tá vindo todo mundo pra cá Tem inimigo do outro lado também, tá? Cadê? Eita, eu não vindo não Calma que eu já vou voltar, então Não, não, deixa, tipo assim O Brauma e o Andrus Ah, o Brauma dá um raio traçante ali, ó Olha aí Crítico E ela faz a paredinha aqui Não dá pra curar o portal, não É o Scarlet que só faz É o Scarlet que só faz Próximo turno todo é técnico Próximo turno todo é técnico Próximo turno todo é técnico O povo tá acompanhando aí no YouTube Parece que deu uma queda aqui na Na transmissão, mas Estamos de volta A luta continua Mandar um abraço aí pra Mastercaba A pior internet divinosa Que momento Cara, essa merda desse portal Já perdeu metade dos pontos de vida, Malu É, não tem magia mais não? Um Brauma? Mas eu sei Parece que não, né? Truquezão da massa, né? Chama sagando Vai no de lacerar aqui na lança aí Imune a sangramento Não fez diferença nenhuma Que graça Cara, tem que matar esses dois aí Cadê a sombra? Ela tá entre eles aí Eu não sei se ela mexeu mais Um Brauma, se eu não me engano, Paulo Ela tem luz Se ela quiser usar Que aí dá pra achar a sombra Ela tá sem espalhadinha, eu acho Não sou luz, é truque É truque, ó Só pra gente achar Porque nem tão vendo Truquinho, cadê os truques? É, eu vi agora Achou Achou Boa Deixa eu errar meu turno só Easy, né? Foi easy não O doutorinho brilhou Ele deu dois turno um dead ali Com o canal de Isaac E matou uma galera Inacreditável É assim, o Pichu A gente é muito pesado, pô Não 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 pode ser Ele morreu Ele morreu Então tá, né? Agora é saquear Essa galera toda Aí Ela não desejou Para o primeiro-born Ser nomeada Depois da sua mãe Maldred Vou pegar minhas Devagar Acho que eu tô com sobrepeso Ah Já acabou É Deixa eu jogar uns trem fora Tem como jogar no chão, não? Você pode mandar para o acampamento, Paulo Só jogar fora, não Porque depois você só Pega no baú Então se você colocar em caminhão No acampamento Vai para o seu baú Gianninho Fecha o inventário dele Para a gente não poder Passar coisa para ele Olha que safado Eu não tô fechando o inventário, não Então toma aí Dez urso Que eu sei que você gosta Um cutelo Tava falando mutado Mas já tirei Esse sobrepeso Já Andrus Ah Mas Passei as armaduras Para o Brão Eu Passei também Uns docinhos Para o Gianninho Porque a gente sabe Que, né? Ele faz uma sopa de osso Que é brincadeira Bom, qual que é a outra missão? Ele falou que ele vai ficar no acampamento Ele vai examinar o Daniel lá Pelo menos o que ele disse É, e como estamos Como estamos O Brown sem magia Eu quase sem magia também Talvez seja bom um descanso bom, né? Até porque Mesmo que a gente fosse enfrentar o Torm Não seria uma boa ideia Sem magia É, achei uma mina aqui Explosiva Eu vou Explorar a estalagem Então, enquanto Nosso amigo Andro Desarma Vocês foram por outro caminho Isso aqui leva para a estalagem também Aparentemente sim Se fosse algo Para manter os inimigos fora Aparentemente falhou, né? Nós tem algo para fazer aqui Ou então já vai para o próximo? A gente tem a questão O que eu pedindo e falou Se quiser ir a uma boa É Dormir Fazer descanso longo Já estamos na estalagem, né? Até deitei na cama Cara, tem alguma coisa aqui Que eu vi Uma tábua solta Com um anel Olha, achei um anel perdido O pessoal fala que dormir não vale a pena Nem vou ver qual é o anel O pessoal já quer dormir Bora dormir Deixa o anel aí Joga na mochila O anel Anel da neve explosiva Quando o portador causar dano frio Também cria um círculo de gelo Chato Chato foi bom demais Não dá para fazer nada com isso Aqui, ó A Halsey está aqui com o Daniel Tá nela Tá muito pra caralho, hein? Eu gosto de falar pertinho Como é que É simpulo e não Nós precisamos encontrar o meio da Thanyol E fazê-lo de novo Só que o meio da Thanyol Não pode vir de novo A cursa terá descanso A espécie terá descanso A espécie da essência da Thanyol Em algo que É É É É É É Olha aí, ó Conheci um menininho chamado Oliver Nem lembrava dele Mas gente boa toda a vida É o guri lá Capeta em forma de guri Manda um abraço Você já falou isso Você já falou isso Tá repetitivo Você já falou isso Tá repetitivo Se você me quer Eu sou o seu Contra a cursa Contra o absoluto Qualquer coisa Já nenhum Isso que ele nunca deu Em cima do Andros É Agora eu senti Que rolou um clima bom Acho que Tem futuro Nosso relacionamento Eu já falei Essa parte aqui Do menino Mas vou repetir Tá Não, não pode Você já até comentou Ficou tordoado Com o flirt E tá repetindo As coisas É É o Dali Ele é pinta Pô, esse cara aí É bonitão Mais alguém Quer bater um papo Tranquilo Ou vamos dormir Chama ele pra vir com a gente Dá uma descansada Não, Brahma Não só pra essa missão Você não quer Ah Vamos lá então Ela já tá equipada Ele não vai ter equipamento Nenhum Mas também A gente joga A gente não tá jogando fácil Mas é fácil Bom, Brahma Eu queria conversar Com você outras coisas Mas agora é a hora De você ficar mais Na sua aí, tá Dá uma descansada forte E ela tá com depressão Janine Você falou Pra deixar pra trás Ela Ela tá com complexo, tá Ela falou Que é mais difícil Ela arruinar as coisas Se ela ficar No acampamento Que é até Preocupado com ela Tá recente ainda Ser traída por Char Ou trair Char Sei lá O que ela pensa Que ela fez Agora as nossas ruas Poder nos arruinar A gente Sempre vai ajudá-la É o Dali Vamos subir Você de nível Você acabou de subir Pro level 2 Calma que ele vai subir Pro 8 De uma vez Meu vez É o Dali A escolhas Ganhou um truque Ah, o jato de veneno Talento Vamos aprimorar Suas habilidades Sua força Isso é burro Hein, Ralsinho Caralho Aumentar aqui E vamos Começar a aumentar Sua constituição E vamos Vamos lá Vamos aprimorar a habilidade que é mais rápido, né? É um na Constituição e um na Sabedoria Pronto Dormir agora, né? Agora, item espero que você tenha algum Vamos dormir Ah, seleção automática aí, vamos comer Ovinho encantador Uma noite sem acontecer nada? Ovinho encantador Essa potência não passou bem Então, o que você foi antes que você estava fazendo isso? Eu estava na estalagem, Ralsinha Mas a gente achou por bem Dormir no mato Uma coisa mais selvagem, né? Aqui, ó Se você achou ali, mapa Campo de batalha nas sombras Tá próximo aí Então, vamos lá, né? Vamos lá É que eu estava, na real, eu estava no porão da estalagem Eu vou sair, que eu não tenho os TP certos aqui O menino está parado aqui O Paulo não, né? Andros, o menino está parado aqui Cadê o jovem? Cadê o jovem? Deu um pouquinho ignorado nele Ele é muito criança Ele é muito criança Eu ganho o Fair and Square Não tem problema em jogar de novo Eu quero um desafio Enquanto escraudido em sombras O ressemblamento do filho de Daniel é irreversível Isso deve ser o seu meio escuro Parado pela cursa Vem, eu vou encontrar o que eu gosto de jogar com Eu sei quem você é, na verdade Você é o Daniel Amigo do Daniel Que vivia em Euturel Que tem como herói preferido o Cauel Filho de Joel Amigo do Manuel Eu não vou voltar Eu gosto disso aqui Eu fiz uma família para mim Eu gosto de jogar tudo o tempo Você vai te dar um tapa na cara Para você poder voltar para a sua realidade Seu lugar não é aqui Eu não, mas o ralcinho ali vira urso Ele obriga muita gente a fazer muita coisa Ele já morreu Nós precisamos tragar ele Onde a cursa é o mais forte É onde ele vai É onde ele vai se sentir seguro Geninho velho invisível Vai pegar ele Eita, abri um portal para as sombras Aí Não lembrava disso aqui não Top pra caramba Meu Deus Que delícia entrar na Shadowfell Eu não vou bater no menino Mas na mãe dele Achei o game pior que eu Eu não vou bater no menino Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar A criança A criança Cara Eu tenho Não tem não Aquela poção de ser de sangue Tem que tem ela Vixe, eu acho que eu não tem não Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Tem aí, hein Não, vitalidade Ser de sangue Não tem Talvez eu tenha errado Talvez Pouca vida Graças a Deus Ele tem Ou o escudo dele Nem sei não Você deveria ter me deixado Desculpe toda a minha vida Eu não vou te ensinar Só você, assiste Que é o mais certo Urso-coruja Corvo Aranha Lobo Pantera E Trigli Agora na outra É só o urso da caverna que é o O fodão Agora ele é ursola Respeita o ursola Multi-ataque não faz Disparada Vamos pra cima E é isso É um ataque escondido Parece que ele também tem urso-curuja É uma fofura É uma fofura E é uma fofura Errou! Você está focando minha mão! Stopa agora, ou você vai ficar desculpada! Por que você faz isso? Tudo que eu quero fazer é jogar! Por que você faz isso? Tudo que eu quero fazer é jogar! Do nada eu saco a faca para dar facada! Não tem muito ataque agora! Por que você não podia me deixar alone? Por que eu não posso ficar aqui, jogando? Eu tive tudo que eu nunca queria! Aqui! E você tem que arruinado! Eu não estou deixando. Você não pode me fazer! Seja gentil. Ele é muito mais do que um filho. Mas ele não realmente sabe disso. Seja gentil, Paulo! Você é só uma sombra larada! Ele falou, seja gentil, Paulo! Eu não decidi ainda! Conversa com o Raul, sim! É só pelo! É só pelo! Só pelo na tela! É só pelo! É só pelo na tela! Tâniel! Por que eu devia voltar para ele? Ele me abandou! Não! Você está roubando de um outro! Ninguém de vocês está a culpa! E eu sei o seu dolor! Eu realmente estou! Tâniel também foi meu amigo! Eu jogava com ele! Eu cresciva enquanto ele ficava o mesmo! Eu sou o mesmo! Ele me fez como eu sou hoje! E então ele me abriu de mim! A mesma coisa para você! Mas você não precisa estar solucionado! Você não precisa inventar amigos! É um zangulo muito esquisito que o jogo escolhe! Não é? Acho que o problema maior é que ele está de urso! O jogo devia ter voltado ele forçadamente a humano! Aí fica muito estranho! E obrigado por jogar comigo! O urso está na frente! A brevemente a terra será desfraudada! Nós devemos voltar ao Tâniel quando pudermos! Ah! Você é mais de um urso! Foda-se! Outro passo em frente! Bora de volta lá direto! Supossamente tem que conversar com ele! Com ele quem? Com ele quem? Com o urso! Ué! Fala, urso! Se você quiser voltar para o acampamento agora, Paulo! Pegar um Brauma! Que a gente já viu o Tâniel! Ou a gente já parte para todo o ar com o house de jeito! Eu aconselho! E aí... Você vai comprar o Brauma! Quem você quer levar? A gente vai devolver ele né? Devolver ele! Esse ursinho aí! Testamos, testamos e não gostamos! Vamos devolver! Vamos lá! Onde é que devolve ele? Cadê ele? Esse povo gosta de ficar longe também, vou te falar! Lá no fundo lá! Ih, eu cliquei e foi nele! Tá lá no fundo da caverna! Eu cheguei perto e ativou a conversa! Você falou de você! Você disse que você lutou a shadow e a espécie para me restaurar! Um cento anos de doença quase terminou! Eu sinto que todas as ruas que ridam a terra começam a acontecer! Mas há um ancho ainda mantendo as shadows em lugar! A alma que nos trouxe para ser! Para a terra se curar! A Céthric Thorn deve morrer! É, a gente quer mandar ele, não sei se você está sabendo! Quem está ao seu lado? Beleza! O padre, te mantém! Acampamento está sempre próximo! Um dia vou ter essa velocidade! Lembram que estava em depressão? Assim. Eu sei que a gente acabou de descansar, mas vocês dois estão com uma maldiçãozinha que não está muito legal. Você pode quase sentir. Se eu fosse um borde, eu poderia ser tentada de tirar comparações entre a natureza e a minha, para tirar a maldição. Não, está bom, não é só uma maldição. Tirou dois de oito de vida, está bom. É só que se você chegar a zero, vocês morrem, né? Não, só se você chegar a zero, quando diminuir a minha vida máxima, até zero. Você entendeu? Entendi. Tipo, minha vida máxima, se você chegar a zero, eu morro. Para isso acontecer, na circunstância, acho difícil, cara. Vamos de dado, então? Agora é o que que nós vamos encarar? Que é trator, vamos, porra! Aquele puto! Vamos lá. Olha, torres do luar aí, ó. Vamos lá encarar o... o berzebão? Vamos. Dale! Vamos sair batendo em todo mundo. Deixa eu pegar o primeiro na porrada e sair arregaçando todos os outros. Mas, pera aí, já tem uma galera que já está morta aqui. Inclusive, fiquei com sobrepeso. Ó, deixa eu só jogar essa armadura fora. Uma bruneia dessa aqui, pô. Pesa bem. Tá doido. Peguei uma abóbora também, tá? Importante. Então, vamos embora. Um pouco quebrar aí... Unchackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve path of brightness to the accursed one second death. So saith the wise, Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketheric on the rooftop. In the first line of defense, are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketheric will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Regaçar tudo, pô. Tomando térmio, fechando tudo. They sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word and we're off. At the ready, Harpers. In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen. I'm going to come. I'm going to come. Ketheric will taste of death at last. O nome disso não é comemorar Vamos O nome disso é Arribar Tá levantando a moral de quem não vai lutar Quem vai lutar é nós, pô É, não, é só nós não A galera entrando Caraca, até a Ferreira tá aqui, minha filha Dá pra negociar com você daqui Nossa, tem um monte de armadura de placa Pra te passar, Carmei Não, não traí Só escolhi o lado vencedor E em morte, esses hermosos Moonrise vai ser seu tomb E em morte, vocês todos servem o absoluto Renda-se e te deixarei viver Porque eu sou honrado O traidor é Janine Vai ficar na dúvida aí Oi, eu tenho aquele sino Pra atrair aquele bichão Pô, você tá falando do... O irmão Irmão? O irmão do Baltazar Acho que já foi Mas e o sino? Vai, tem que ver se você tá com ele aí Pô, eu tô com a sineta de invocação Como é que faz pra tocar? É só você clicar com o botão direito e usar Ah, não Tocou? É, falou que talvez não seja Então eu vou chamar os ogro Cadê os ogro? É eu que tô com o negócio dos ogro? Acho que sim Ah Não vou achar, né? Do seu inventário, eu tô perdendo Nem do seu, nem do Pedini Muito menos do meu Então eu vou esconder Talvez não é a hora Que hora que vai ser a hora? Nunca mais, né? Ponto bom, hein? Fazer isso aqui Contra magia Que filha da mãe você, hein? Aí sim, fomos surpreendidos, né? Vou até estralar a coluna Ô, Genil Vou mandar uma bola de fogo aí, tá? No pagode Vou mandar Só não é agora Caralho Tempestade de gelo O bicho Caiu congelado É hora do Hadouken, né? Bola de fogo no pagode Ah, vou tentar não te pegar, tá? Vai lá E não pegou, hein? Não pegou Que potença O examinar só funciona no meu turno? Fiquei sem resposta Fiquei sem resposta Não, tem um cara flutuando Ah não, ele tá em cima De um toco Que que é isso no chão, hein? Tentáculos negros? É, eu botei o pergaminho Não tem coisinha Nada fora lá Não tem coisinha Agora era para os seis, né? Minha benção de Deus da guerra Porra, foi essa, meu Deus do céu? Fez um montinho com vocês Deu lentidão Foi a boa Alguém talvez poderia tentar derrubar aqueles arqueiros lá de cima Só paladino nessa porra Olá Olha, Janinho Ele está no chão Não sei se ele vai te responder ou não Eu não estou te reconhecendo, Janinho Vem aqui pra frente Caralho Eu tomei oitenta e oito Como fala? Destruição divina aqui É, vai ter que ser outra bola de fogo na área Ó, eles perderam um, tá? Como assim não há espaço suficiente pra bola de fogo, gente? Mas tem agente ali Não, é que você está aqui tentando colocar em cima deles Ele não vai É estranho Tem que virar no chão mesmo Então o Hadouk, né? Eu lancei, foi a esfera flamejante? Foi Aparentemente Por isso que eu estava falando que não tinha espaço Descobrimos Eu tenho que mover ela ou não? Acho que só lá no turno dela Não, só no turno dela Ela não tem turno Olha aí, ó Tá vendo? Tem iniciativa pra esfera É, não foi a magia que eu queria, não, tá? Caraca, Paulo Sete, você não me levantou? Eu não tinha ação bônus, não Ah, tá Porque não... É porque é lentidão, né? Lentidão não tem ação bônus, não Olha Assim Hum Eu estou lento Mas eu tenho ação bônus, né? Ah, então é outra coisa que ela não tinha ação bônus Eu olhei aqui o palavra curativo Não estava liberado É que talvez o que você usou não era Usar ação bônus de um Pode ser, não é Eu não sei o que eu usei, né? Ah, não, tá Por causa da lentidão Você só pode fazer um dos dois Agora tá explicado Ah, então tá vendo? Tem uma justificativa É, não, não É porque até antes de eu usar Eu tinha os dois Era que eu usei um dos dois E eu sumi Hum Eita Filho de uma puta E agora tem que tomar esse cara Abraço pro Persink Chegou aqui Na gravação, né? Que é na roxinha Abraço pro guerreiro aí Eita Ó, o pau tá quebrando aqui E nós estamos perdendo, né? Aparentemente E Janinho Janinho retornou aí Tá ativo de novo? Tô Nove de vida Sete de vida Hum, essa bolota de fogo aí Vai passar o carreto Isso aí é um saco Ó, o povo tá morrendo, hein? De novo Pô, os caras só me dá Vai morrer alguém aí Que deu um close Que a gente não entende Morreu Eu acho que o próximo é a esfera, hein? Um cara Tá pista, Derek Morreu O Ultras Morreu Ó, e a esfera toma ataque, hein? Isso aí é bom, hein? Dois de dano Ai, ai Ela é ruim demais Tá maluco Tem algum inimigo próximo de mim? Não, né? É, eu tenho que saber até onde eu vou andar, né? Vou andar pra aqui Eu tô com lentidão, né? Tá, é flechado O que pegar o O O furtil vai ser Eu sei que o furtil vai pegar ninguém É, acabei de ver que não O fome de radar, dá pra você enxergar? Quem? Tá com o cegueiro É, tá com o cegueiro Você tá com o cegueiro? É tal Você não tá enxergando não, pô É por isso que eu não acerto ninguém Do fome de radar Você tem que sair daí Eu nem sei Não, mas não consegue A gente não consegue sair A gente tá lento A gente tá lento E tá com o fome de radar Ele não anda o suficiente Tipo, quem consegue sair É só os da pontinha Só se ele sair pra trás Mas aí eu não sei se ele tá tão inteligente Porque ele vai ficar cada vez mais longe E a mulher usa a Aquela bola lá pra juntar Aquele que luta e foge Vem pra lutar e fugiu outro dia, pô A pessoa perdi que manda eu saber aí Grande ajuda A umbral tá aqui Agora dá a bola de fogo, né? Você tá com... Você enxergar Você tem que andar Não? Não Acho que só diminui um pouco a área Da onde ela consegue jogar Não consegue, não Não consegue ver nada Que treta, pô Tá difícil ver Luz, luz no redor Anda aqui, ó Anda um pouquinho pra frente, Paulo Pra cá, assim, ó Acho que aqui você já sai Com a... Com a... O Bromo você consegue Aí eu saio É que você tava mais pra trás E tinha um monte de gente na sua frente Hadouken Oi Vou falar É muita bola de fogo Cadê o Jaren? Pra eu curar ele Tá ali no meio do pagode Onde você jogou A bola de fogo Ah, e agora? É, mas depois da bola de fogo Vem a cura, né? É você... A sorte que ele só tava com uma fase Porque se você tivesse com duas Você tinha ido embora Não, mas tudo calculado Tudo calculado Aí você consegue sair também Aí você consegue sair também, Duri Aí você zoou Eu tô na portinha pra sair É o lance que a gente tá na área de escuridão com lentidão Cara, tenta fazer negócio aqui Dá um radugue neles Mas eu tô na escuridão Eu não consigo, né? Agora você saiu É, agora eu saí Se você conseguir mandar alguma coisa nesse adepto fureco Que ele que tava fazendo a fonte de radar Se eu tirar a concentração dele É uma boa Que desnegócio desgraçado Errou o fureco ali Famoso 1, né? Adepto fureco Não apareceu nem que você tá só canalizado de vindade Não, mas agora a linha de frente nossa tá boa Eita, acertou um raio traçante aí Esse traça mesmo Outro também Já nem precisa de cura Andros, meu amigo Olha nas suas flechas Deixa eu ver o que mais faço Não, quem que é que tá querendo a minha benção? Todo mundo, né? Pista Não, eu vou guardar as benção pra vocês Essas arpistas aí dá nada de dano Cara, a gente precisa que esse Devolt Warden tomba, tá? Porque se eu não tombar, você vai tá com nada de vida Um 3 Então toma a benção Aí, ó Você falou, é que eu não vi quem que ela tava atacando É que eu tô querendo... É que eu tô querendo... É menos que a merda desses paladinos aí de... né? Da pessoa luta só... Tô errando Agora dá pra ver os tentáculos É... né? É... 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 Tá aí, hein? Que bosta Flecha do estrondo Caralho, cadê essa flecha? É... No seu inventário vai ser difícil de achar Eu acho que... Abre mais pro lado Flecha da eletricidade Já passou, tá lá no começo Terceiro... Terceiro ou quarta linha? Quarta linha, último item Flecha do estrondo Do trovão E agora eu vou disparar ela em quem? Então, tenta jogar os arqueiros que tão em cima pro chão Mas não consigo atacar eles, não Então, vê se você consegue... Quem que tá com a fome? Esse aqui, ó Consigo, não Não consigo atacar nenhum inimigo De onde eu tô Você tá dentro da... Ah, você tá dentro ainda, Paulo Por isso Dá uma recorna um pouco É que você escolheu vir pra trás Vai só... Cada vez mais pra trás Agora vamos, hein? Eu acho que você tá dentro ainda Você tá dentro ainda Caralho, você tá agora na cabra, não? É, você ficou na portinha Aí, agora você saiu Agora a flecha é neles, pô Esse... Não sei se pega Porque você tá bom pra caramba Caminho interrompido Desvantagem Desvantagem é ruim Tem um aqui que é 70... Ah, só que eu vou andar pra frente Quando eu entrar pra frente A gente vai entrar na sombra Vamos fazer o teste? Vai Ó, disparou Derrubou o cara? Derrubou Errando? É errando que você acerta É porque ela explode de qualquer jeito Aí é bom Vou sair da escuridéu aí Eu não preciso estar no meio do pagode, né? A Jaira só podia acertar alguns ataques Se Deus quiser Ela usou a nevasca em uma pessoa? Foi isso que eu entendi? Não Pegou em mais Inclusive pegou no... Pegou no olho, né? E tirou o fone de radar Foi ótimo O Janin tá no chão? Ele tá vivo ou não? Tô caído Tá caído Então, se puder não acertar Eu tô feliz Vão levantar o Janin, né? É, curou o Janin, né? O Janin tá pra jogo aí, né? Tô Eu vou cair agora Os caras estão com... Né? Boa vontade também de me matar Quando te falo um negócio Não Mas nós tá com uma boa vontade de te curar Esse lance de clérigo Lançar a bola de fogo aí Balanceadíssimo Ai, senhor O que eu faço? Como é que tá a vida desse povo? Esse aqui tá com 15 de vida Não vai sobrar magia pra pegar o chafão Chafão, chafão, chafão Não, né? Eu tô mais pensando em sobreviver agora, assim Eu também tô achando assim Não tá muito pra nós ainda não Pô, tá fácil demais, hein? Eu falo, picho A gente precisa botar ele de frente Porque ele fica lá atrás Não toma um dano Aí ele fala que tá fácil O Brauma tá aí na frente Tomando dano Curando Bola de fogo Ah, o Brauma Você não tem amor a ela, pô? Oh É amor a todos vocês O cara Morreu aí E o Klos Quando morre É Esquecitaço Lá de baixo Congelou Era uma vez Algo tinha errado Não tá certo É Ah, que maravilha agora Esses guardiãs Errou Minha flecha Minha flecha comendo Tem alguém nosso na área dele? Os guardiãs da fé É, não, então Realmente parabéns, mano Nossos amigos, pô Ah, filho Derrubaram as armas Isso, eu gosto assim Quando você sai E entra na minha área Pra você tomar o dano Sinal protetor Dom, Brauma Ajuda bem Agora quem? Os punhos Então vão morrer, hein? Sinto muito Não tem muito O que eu posso fazer Deixa eu ver Se eu tenho Condição de Dar um furtivo Em alguém, né? Dali Matou Mas você derrubou ela É Eu caí Mas fica Mor Vem junto Comigo O B.A. chefe Diz Caralho Essa flecha Vai fazer até curva Tá bom, né? Não risco Ser em uma vista Ótima Cara, fica imaginando Esse combate aqui No modo honra, namorou Mais uma pista morreu Ficou Invisível Vamos lá O Jarrira Vai te falar Um negocinho também, né Moe Não transforma também Nem a base de reza Nem se precisar Já nem caiu de novo O bicho tem só Sede de vida Pô, os bichos Tá dando dano Pra caramba Não tem como Vamos bralma Coruí Agora Esses gordianos Passar do lado Eles batem, né? Bate Ops Fuzar Amadinha No bicho Só que eu esqueci Doce Eita Agressivo Ah, ele ficou com Um de vida, cara Não, não Um de vida, não Ele morreu e voltou E tava com Proteção É, não, não É, então Eu dei 17 danos Eu vi que ele ficou Mano É isso, né Ficar aqui Vai, Adepta Aí, ó Tem um outro De 58 de vida Aqui do outro lado Bior que se mata Eles Esses guardiões Não são Não são Não são Guardiões Não são É, se passar Pelo cantinho Aqui A galera Não toma De novo Fome de radar Que filha De uma Dessa habilidade É, é o fome Do radar, né? Não, o Bior é a carcereira Que chegou Que ela também não é fraca O cara nasceu benção aí E ouviu O latido Do lobo da madrugada Ou seja Ele é adepto Do Zezé Gugu PP Já fica aí Já fica aí Um aviso Que eu Estarei letárgico No próximo turno Beleza Caramba Os caras Que são nossos aliados Estão tudo morrendo É porque eles são burros também, né? Estão indo atrás Dos guardiões Eu não consigo Disparar flecha em ninguém Você tá na fome De radar novamente Ah, mas Tá bom que Tem fome demais Podia ter menos fome Um pouquinho Não, pra frente Você não voltou não, Paulo Eu voltei Pra frente, Paulo Pra frente Aquele que luta e foge Vim pra não estar Fugindo de mim Isso porque Fala que tá fácil É não Fala que tá fácil Fugindo Aí ele vai lá pra porta Ele vai lá pra porta Ele fala assim Ah, não achou ninguém Não consigo acertar ninguém Essa é a próxima etapa Não, e outra Você tava muito mais perto De sair pra cima Tanto que eu saio E ir pra cima Subir Pra cima dos bichos Não pra cima Da fuga É muito pra cima Envolvido, né? Aí, pichu A gente sabe Pra quem que o filho dele puxa Que ele fala Que o filho dele suje Ah lá É Mata ele É só flechando o top Gente, vocês querem arqueiro Em corpo a corpo Vocês querem o que não existe Nossa senhora Eu sou chaveiro Eu sou chaveiro Camponês Ô Jair Tá na hora Minha filha Transforma Você não transforma Você vai morrer Que selvagem Ombro é uma etapa Pra bater as botas, hein? Se fosse só ela É isso que eu ia falar Ela tem Ela deve ter palavras Que você ativa em massa, tá? Agora ela fez, né? Os guardiãozinhos são fortes, hein? Eles dão 20 de dano Pra até morrer Aí eles dão 20 de dano E perde 20 de vida De um jeito ou de outro Ela matou ele E é bom também, né? Diminui o número de personagens Fica mais fácil o combate, né? Caralho Caralho Derrubaram o coelhinho Me mataram, hein? Mataram Mataram, mataram Mataram, mataram De morte, mataram A morte morrida Ou mataram Não, mataram de morte morrida Você morreu Morrei Real oficial Real oficial Não, Brauma também vai Torinho também vai Perdemos isso aí Bom, e por que eu não disparei minha flecha? Você disparou, hein? Foi? Não foi O bicho caiu lá, hein? Ah, então eu não vi A hora que vocês falaram que todo mundo morreu Eu fiquei preocupado É, mas a realidade Não tem muito aqui Peraí, o Torinho morreu, 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 morreu ou não? Não, eu tô com 4 de vida O único que morreu é o Janinho Mas não sei o que que isso faz de diferença, né? Mas tudo bem Ele morrer? Não, eu ficar com 4 de vida Porque você falou que tá bom Como se eu tivesse cheio de vida Não Ah, agora sim, ó A Umbral morreu também Olha, a gente vai ter que se regrupar, hein? Não é possível controlar a morte Bom Se acontecer o que, né? Muito provavelmente vai acontecer A gente vai voltar com tudo essas coisas de volta Então, ó Cura completa Oh É bom que a gente descobre umas coisas Que eu não sabia que eu tinha, não O Torinho Acredita que nós vai ganhar Eu tinha um pergaminho de fogo Sabia, não Bola de fogo Peraí É, a carcereira ali Pra mim parece ser o mais difícil Torinho Torinho, você sabe que você tem 3 de vida, né? Mas eu não tive que fazer, não Porque se eu só tomo uma poção e não faço nada Eita, ferro Parece que sobrou só eu Famoso fujão, né? Pô, como é que seus espíritos não tá matando esse aí? Ele não entrou Ele ficou na bordinha Errou Agora eu morri Morri, né? Cai Peraí É eu contra todos? É eu Tá com uma poção em mim Que ela me ataca E não ataca você Pelo menos um ataque Ela ataca em mim Tá, o que que eu tenho de pergaminho pra salvar? Nada Eu acho Não, conjurar ele é mental menor Pô, isso não é bom ou não? Pode ser Você vai comprar um tempo Eu não sei se você consegue congerar lá perto deles Acho que você vai ter que avançar um pouco Eita, o bicho é muito fraco É Eu não tenho nenhum pergaminho assim de uma nevasca Um Porta dimensional Forma gasosa Ah, um pergaminho que você tem aí É a nuvem venenosa Então é esse Eu acho que é Bom, é que eu não vi todos, né? Foi o primeiro que eu vi Ah, você tem nevasca Ah não, você tem cone frio Cone glacial? Não, cone de frio Eu não sei se é a mesma coisa Mas aqui tá cone de frio É oito a... Oito de oito Ó É bom Só que eu acho que você vai ter que aproximar um pouco também Vê aí se você consegue usar Ó, eu vou jogar a neva Vou jogar a neva Vou recuar Aí Depois eu faço o cone glacial Invisibilidade Aí é o que Deus quiser, pô Você tem Ação extra? É... Ação bônus? Tem Abre meu inventário E toma a poção de velocidade É o último item da segunda linha Só que não anda Você já recuou já? Ah, você já recuou já Ah, já Não, não Então deixa pro próximo Aí você toma no próximo Tá É porque talvez você já conseguiu Porque dependendo da neva aí Já vai matar esses caras, né? Deixa eles resolverem Por si sós Eita, ferro Um pulou Pra quem isso, cara? Deixa eu ver Fugiram Estão fugindo, hein? Safados O que pulou? Mais forte? Mais forte eu não queria não Pelo menos ele pulou pra sair E voltou, né? Gosto de gente assim, pô Burro que nem nós nos aliás Aí Tem que tentar Deixar eles morrendo Tudo aí na neva É, cara O bicho pula pra fora Depois pula pra dentro Quanto mais melhor E aí agora O que é que nós temos aí? Tem esse cara aqui, né? É, o problema é que agora Eles separaram, né? O cone já ia ser bom Pra hora que eles estivessem mais juntos É, eu posso dar nele Uma porrada, né? Cadê a flecha de veneno? Lembre de tomar poção Que aí você ganha uma ação Isso Você vai ganhar uma ação Cadê você? Tá no chão É, não, não Abre o inventário Poção de velocidade Isso Tomei O que é que eu ganho? Você ganha movimento E mais uma ação Então eu vou meter nele Uma flecha Uma flecha que tá dando Pelo amor de Deus, né, gente? De preferência Faz carinho, não Eu não consigo ver Quem tá vivendo Quem é a carcereira? A carcereira tá viva? A carcereira é a que tá mais perto Do Andrus É mais o meu problema Bebe, é ela Ela tá com 26 de vida Mas eu acho que Se o Andrus Dá dois bons ataques Acho que ele consegue Deitar ainda Ela tem magia Que eu posso Meter interferência arcana Que ela Ela fica Silenciada, né? Vamos com essa Erro crítico Em que momento? E um acerto crítico Que isso? Rebote Não tinha combinado Esse rebote não Ainda bem que tem Alguém aqui pra me ajudar E acabou a névoa Que eu usei Não, a névoa tá lá Só que Não sei se tem gente Lá pra tomar a névoa Ah, tem Tem dois Que talvez A se mexer na névoa Vai ficar paradinha? A névoa não causa nada não? Então, mas acho que Não tem ninguém dentro Eles saíram, entendeu? Nossa, o bicho subiu Deus, é mais Falou você Vem comigo Passa na névoa Passou Passou No cantinho Eu tô com algumas Condições ruins Aqui, tá? Ah, eu não posso Recuperar ponto de vida E aí? Ninguém me dá a sugestão Mas você vai ter que matar Olha só o ataque Não tem muito o que fazer não E tem muito o que fazer Se você tiver pergaminho Pra poder usar Eu uso Mas Mais do que isso Porque Qualquer coisa Que não me deixa Ah, uma muralha de fogo Se você conseguir Colocar ela Tipo Em diagonal aqui Já pegando os dois É uma boa Explica aí Tipo, ó Você inicia nela Porque ela tá com sede de vida Ela provavelmente vai morrer E aí E aí você termina nele aqui Eu não sei se você consegue fazer isso Isso aqui é um muralha de fogo, né? Como é que eu conjuro isso? Você clica Caralho Acho que vai Ó Morreu O outro morreu? Não Ele tá Como é que é a A Não, mas ele vai precisar passar Se você quiser recuar mais um pouco Me esconder Você tem uma ação ainda Você tem alguma coisa É, já escondeu Eu não posso curar por causa do É, o flash agora vai poder É Eu acho que ele Ele vai precisar passar pelo fogo Não vejo um lugar que não passe Ou ele vai ficar parado, né? É essa opção Mas acho que ele vai vir O guardião não precisa matar, né? Não E eu coloquei o Quartel Mestre aí Pra lutar por nós, né? O jovem foi Foi de valo O outro tá com 32 de vidro É isso Esperar ele vir É, 32 é muita vida, hein? É, espera ele vir Se cura Toma as poções Toma a superior que tem no meu inventário Que aqui me cura mais Toma de invisibilidade E fico pra pular no Aí E agora tem aliado, pô Nossa, sua aliada é burro pra caralho E todo dia são bobo de casa Comigo é os mais bobos Então eu vou tomar Não, esse aliado seu só te atrapalhou Você sabe disso, né? Porque foi pra cima, né? É, o bicho não vai passar pelo fogo por enquanto Tomei ele uma poção Dá pra tomar outra? O próximo turno Você vai estar letárgico Por quê? Por causa da poção de velocidade Mas a mulher que foi te ajudar Acho que aguenta um turno Segurar Onde está indo? É uma boa pergunta Um tem 15 de vida O outro tem 32 O 32 é muito pegado pra mim Já tem um pouco menos agora, né? Que porrada é essa que eu tô tomando? Esse aqui eu tô controlando o familiar O Mifit ali Você falou dos nossos aliados Você jogou seu bicho pra... Porra, mas ele é de lava Ele é de lava Como é que eu tô mudando de fogo? Ele é de lama Lama? Então eu sou burro E escolhi o errado Nossa, de lama não, pô Tinha que ser de lava Não lê, né? O problema é não lê Você tomou dano Porque você tá dentro da forma de Adair Você recua depois Pô, vai recuar Aí eu vou recuar o bicho No Hanuko Vamos aos dois Nossa, de 15 de vida Tá lá dentro, parado Não tô fazendo nada Não é isso Tá, aí vou tomar ali uma poção, né? E vou... É isso Não posso fazer mais nada, não Posso esconder? Posso me esconder Ih, meu aliado morreu Cara, não tá sendo uma grande luta não, hein? Eu estou sentindo Que ele consegue passar Desse, hein? Tá lá dentro Não, não tem como Esse vai ficar aqui Você tem... O Paulo Você tem que sair de perto Dessa sua imagenzinha aí, tá? Porque eles vão te procurar aí Mas não sou eu não Agora, é? Se você mexeu só a sua cópia Acho que é você, né? É que eu não vejo a linha do turno mais Ah, me liberaram aqui Eu vou... Cuidado com isso aqui, tá? Ah, poção não, né? Isso aqui dá dano Cuidado Esse chãozinho preto, hein? Vai ficar invisível Não quero tirar nenhuma atenção É isso Ia esperar Sua muralha, infelizmente, acabou Você vai ter que matar eles agora Agora vai ter que ser na unha É, vai ter que ser na dali É, a vantagem é que eles estão separados É, ele tomou 11 de dano do veneno ainda Então... E a fonte de radar parece afetar ele também Então o quê? Esse bicho aqui, ele vem pra cima assim Ah, eu sou maluco! Acho que a explosão da morte é ruim Porque ele morre É E talvez por ser de lama É pior ainda Porque ele só faz um chão de lama Mas agora Eu tô invisível Eu tenho vantagem Cara, ele não morreu? Não, ele volta com de vida Muito bem Você tá cheio de vida Confia Nossa Eu já não tô tão cheio de vida, hein? Não, toma uma poçãozinha de cura na ação bônus Vai dar bom, pô Só tem acólito Vivo Que inferno Mas eu não tenho Ah, superior É uma flecha, né? Tem que ter Ser a melhor flecha do mundo 70% de chance sim, hein? Falta um cara com coisa de vida É um contra um, pô É um x1, pô Porra, um contra um Sou mais ele, hein? Ô, louco, Paulo Eu sou mais do que você, pô Ele tem 15 de vida Você tem 46 Você tem um contra de me olhar, chanel Estou no seu time, pô Ele tá me vendo Olha que filho da p*** Acabou de atacar, pô Ah, a minha A minha própria escuridão me atrapalha, p*** Eu estou no meu caminho Que bobedo Caminho interrompido de novo Aí deu ruim, hein? Você não consegue fazer nada? Arremessa alguma coisa Arremessa um fogo alquímico Bomba Tem uma bomba de... Eu tenho isso? Bomba de pólvora de fumaça Tem no meu inventário, p*** Vai na fé Vai usando todas as coisas que precisa usar Quer dizer, eu jogo no seu inventário Pergaminho de nevasca, p*** É o Dario, p*** Assim Overkill, talvez Mas é o Dario Nossa Matou, não? Não Caralho, p*** Só porque eu falei que era Overkill Peço perdão Tem quantos mais bichos? Só mais isso, né? Assim Eu acho Porque eu não vejo mais a Overkill Mas não apareceu mais ninguém E nós ganhamos Porque foi uma luta fácil, p*** Agora vai o Paulo Ressuscitado no mundo É Caralho, perdeu a gergira, maluco Cara, a nevasca tá comendo aqui ainda E agora É salvar vocês? É isso, né? Só que o Aquela parte do Ter uma proteção da galera Dos artistas Ficar aqui protegendo Enquanto a gente bate Do Ketri Foi pra cagar d'água, né? Porque não tem proteção 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 Achei um parasita E tem alguém aqui, tá? Só que eu não sei quem Provavelmente foi na carcereira E deve ter outro ainda Na manhã Na manhã Que o picho matou Que o Janinho matou Na mig Como é que eu Revi vocês? Deixa eu começar a reviver as pessoas Tem que ver quem que tá Com o pergaminho de revivificação Eu não sou A um brown tá do meu lado Não, então Mas tem que achar Quem que tem o item Que chama pergaminho de revivificação Você que tá, tá? Deixa eu tentar te ajudar Pra você rachar São quantos? Eu fico perdido do pagode Não tem como, não É, mas é culpa do inventário mesmo Ó, segundo Primeiro item da segunda linha O alvo está bloqueado É o revivir quem? Ah, o brown Agora dá pra reviver o outro também, né? É Só eu usando os pergaminhos Tá bloqueado Talvez você tá longe demais Acho que você tem que chegar um pouco mais perto Desce essas escadas Caralho Caralho O Janinho tá bloqueado Ele tá do meu lado Assim Faz Faz Se você não conseguir Faz o nefasto Não é melhor, pichu? Porque a gente vai ter Vocês vão ter que descansar Porque não Tá tudo morto Nefasto A gente volta com a vida cheia Você tá longe demais Você tá do meu lado Eu vou lá Vou reviver vocês no acampamento Eu não consegui ir pro acampamento aqui Ah, você vai ter que sair da Dessa Vai ter que sair lá na ponte Aperta o mapa, Paulo Vai pro TP do Torre do Luar Que lá você vai conseguir fazer o Coisa Eu não sei se você Ah não, você não vai conseguir nem fazer isso Você vai ter que ir na Na saída da ponte, né? Vamos lá Porque esse aqui é a área de inimigo E não consegue Dar os TP Caralho, que carnificina, hein? Eu deveria curar ela, né? Não precisa não, não precisa não Ah, você tá usando a própria magia dela? Não, é que vai ter que descansar Ela vai curar de qualquer jeito É porque Se eu clicar errado aqui Passar no... Ah, sim Ela morre pra esses negocinho Que tá no chão E aí, né? Justo E ela tá com sobrepeso também Vamos pro nosso acampamento Com a luta tranquila, hein? Com certeza Agora é achar o... O cara que revive o povo Caralho Gira essa câmera Vai girando a câmera parada onde você tá Deixa eu ouvir Pra te ajudar Acho que fica lá fora, né não? Não, porque se ficar andando Vai ficar difícil Porque lembra que eu tenho delay Aqui Aqui é o Halcim Tem um mapa aqui, não? Astario Daniel Laziel Deve tá pra cá É gente demais, né? O acampamento tá muito grande Aí ele aqui, ó Tá bom E reviveu, pessoal E a vida amorosa não é de sua conta Mas reviveu, amigo Não deu, pessoal É foda Alguém que eu preciso ressuscitar Tá barato 200 metros é barato Quero ressuscitar todos os meus companheiros Isso é o preço do balance É o preço do balance É bem contado Eu recomendo Deixar minha distância Por um momento Por desco e desco Eu coloco a tua nome Dois os arquivos O que? Voltaram todos Todo mundo vivo É hora de voltar lá Para as torres do luar Pichu, você tinha pego Parasita no corpo da Discípula de Israel E na Lizela? Cara, eu não sei Não, não, só porque eu peguei E aí eu queria ver se contava Mais ou não Nós temos quatro parasita É, eu acabei de pegar dois E ninguém quer usar Olha Eu não sei nenhum Vocês usaram e de repente pararam de usar Aí é com vocês Eu fiquei desconfiado Quando o Janinho parou E ele é overpower Ele parou Eu achei que era prudente parar Não, porque pra mim Só compensa esses aqui que eu peguei Que eu tô saindo um pouquinho daqui Pra poder vender Essa quantidade absurda De quem que eu tô aqui Você saquear tudo Não, deve faltar mais coisa aí Tem gente aqui fora Se não tem que não for saquear Tem como reviver alguém aqui, não? Não Tenta já rira É Mas se ela tem como Temos um pergaminho de revivicação, né? Mas não dá nem opção, hein? É o pergaminho resucita só PJ Só o personagem jogador É isso aí Grande heroína já rira Morreu nessa batalha É Uma Uma morte honrosa, né? Falar que foi mais incompetência nossa mesmo Não Nós demos O nosso melhor Tem culpa se o nosso melhor Não é tão bom Ó Tudo que eu revistei aqui Vocês já saquearam É hora de matar o chefe, né? Eu tô aí na estalagem Eu vendei isso aqui Coisa rara Aí compra coisas tops pra nós, né? Não Assim Com todo respeito Quantas magias o Braum tem? Boa pergunta Ah, umas duas ou três Não E nós vamos assim mesmo Eu tenho um De primeiro Nós temos que descansar, né? Ah, tá Não Só pra ter certeza Ela vai até fazer uma oração de cura aqui Ô Janine, então eu te espero no acampamento Nem resposta eu tive Beleza Esse bicho tem muito dinheiro, Janine Oitocentos Acho que só você já vai matar Todo dia dele, né? Boa Eu vou mandar essas coisas pra acampamento Depois eu pego pra vender Se tiver alguma flecha Compra dele Ah, eu não vou comprar Não vou comprar Tá Eu vou comprar A poçãozinha de cura também Ah, boa hein Bicho O que é que é que é que é que é? Sabendo que, se Laizelle desistirá-la por causa da criação, ela poderia cair para a cura. Dê-me tudo. Você pode ser certo, eu pode ser errado. Eu odeio que isso é assim. Pô, deu algum xablau, vou ter que fechar o jogo, tá? Eu não consigo dar essa, que eu não consigo apresentar. Voltou em um segundo. Do jogo, né? É que eu tô aqui. Eu não consigo fazer o jogo. O que eu preciso? Eu não consigo fazer o jogo. Enfimado neste lugar. A Ketherick estará esperando por nós no rosto. Vamos ajudar ela a terminar o trabalho. Eu não sou o Skelter. Eu não sou morto. Nós precisamos continuar pressionando. O dia não é um dia até que a Ketherick Thorn tenha respirado seu último. Eu não entendo. Falta rapidamente. Eu não entendo. Eu não entendo. Estou na tela de loading aqui. Em breve estarei entre vocês. Bigachu. Vulgo Geninho. Você me passou alguma flecha aí? Passou. Bom. Vendemos item. Agora é a hora de ir lá e matar o chefão? Bora. Zerar o jogo? Bora dormir primeiro, né? Mas se você diz. Eu por Minasinha sim. Na carne é coragem. Não. Tranquilo. Quem aí? Quem sou eu, né? fica aqui. Eu não. Dormimos. um pequeno bago clenchedo entre os seus olhos é uma poção de cura obrigado você é fofo é fofo a animação de Odulano é meio esquisita mas você é fofo vou acariciá-lo de novo que deu a opção de acariciá-lo e gosta meu sorriso é meio de psicopata eu tenho medo depois de acariciar duas vezes mandou embora né não é possível então people, cadê vocês? eu já estou na torre aqui de novo no lugar onde acabou o combate esperando vocês estou chegando é a hora do pau quebrar né Jeaninho, foi uma luta fácil os inimigos tropeçavam nos outros e no fim a habilidade de chaveiro me ajudou muito está certo a gente pagou para reviver você mas foi um investimento assim perfeito sua capa está muito bonita diga-se de passagem a minha é meio esquisita é meia capa torino está chegando ali atrás torino está chegando ali atrás uai, cadê o motherfucker aqui? acho que devemos subir vamos lá subir, subir cuidando que pode ter mais eu vou ir sorrateiro com um arqueiro vocês viram que tem os inimigos ali do lado? é que está em cima por isso que eu falei cuidado pode ter mais ah, eles estão em cima a gente está vendo o futuro que momento ah, tem um inimigo aí Tony eu acho que o pau comeu aqui está pronto é uma flechada aí na cara quem são essas pessoas? ah eu acho que um braume vai ter que andar né? eu acho que um braume vai ter que andar né? e um braume vai ter que andar né? Ela não está nem na luta ainda. É, ela está... Sorrateira, suturna? Você vai morrer! Ei! Então você vai estar aberto! Examinário tem que ser no meu turno? Não. Não está funcionando o examinário para mim hoje. É... Invólubro Esqueleto, incubando. Uma casa similar a um ovo com... Postos espientos e plumas... Putra! Energia necromântica. Ei, não dá para lançar, não. O Gianni está no caminho. Não, mas isso é uma bola de fogo? Era. Assim... A gente vai para o chefe, é melhor guardar, não? É, mas deu um raio traçante aí. Traçando todo mundo. Curando o Gianni, porque... Ele carece, né? Hum... Aí, aqui. Está de raio traçante, vai tomar uma porrada com vantagem, né? E aí... Não tem como. Ô, Gianni, se você quiser que eu vou para cima, eu vou para cima, tá? É só na facada aí, ó. O que é isso? Morreu na lança? Eita. O Brauma foi pegar os itens quando veio, não tinha, né? Acaba assim quando a gente espera. Deixa eu só tomar uma poção com ela aqui. Não tem tempo para o Dali. Não tem tempo para o Dali. Não tem tempo para o Dali. Você... O que você fez? O que você fez para mim? Vai morrer, filha da puta! Impossível. Você... É um... 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 Um lugar, hein? E no peito. Você já teve isso toda esta vez. Você... Você vai descer antes de mim. E se você não descer, você vai descer. Você... Quanto bom é para te ver novamente, Cateryc. Na última vez, você encontrou um Deus-mastro que te suja, parece. Halen... O peito. Você roubou a Isabelle de mim. E agora... Você acha que você vai levar minha vida no barulho? Você tentou falar a minha. Depois dos seus crimes inúmeros, você teria votado ela antes de mim. Ei, o pau vai comer aqui agora. Isso... ... acaba... ... daqui e agora... ... à última vez. Ele vai se descer com o poder do seu toque. Dê-lo tudo que você tem. Os deuses lutam em nosso lado. E aí... E aí... Eu saquei uma faca. Caralho. Eu sou revoltado mesmo, hein. Então tome-lhe uma flechada, filha da puta. Fraco pra caralho. Eu não acredito. Oi... Ele parece ser mais fraco que o normal, hein. É que você acertou uma outra pessoa, tá? Uai... É porque na... Na animação... A animação me enganou então, hein. Não, pô. Ele tava lá em cima. Ele tava lá em cima. Ele tava frente a frente como era a animação. Eu disparei quem tava na frente dela, hein. Não enganado aí, hein. Quem viu, viu aí a animação. Viu que... Né? Eu falei... Quem tá de frente da moelada? A moelada tá com um de vida. Tá de sacanagem. Vai morrer, né? Olha o dog dele lá. Hum... Vai brigar com o Jeaninho, pô. Que isso? Focante seu ataque, soldados. Filho da puta batendo no Torino, hein, pô. Cara, é roubado demais, véi. Ele invoca o bicho que nasce no mesmo turno. Parece... Parece os... Os monstros de um certo mestre aí que eu conheço. E tem muita defesa contra fogo? Vamos descobrir, né? Tem... Tem muita defesa. Quem precisa de cura? É ela mesma, né? Tem muita defesa. Olha o dog. Defende? Oi. Olha o brauma, vocês falam o que vocês quiserem. Mas o negócio dela ser clériga da luz é forte demais. Desbalanceada essa desgraça. Inclusive, Paulo, só que você quer tirar a nossa maior dúvida. Hum. Lança um fogo das fadas e a gente vê o que vai acontecer. Ela tem. Mas tem que passar na... Falhar, no caso. Pra ver se o cara, depois que sai da área, continua. Vambora. Vambora. Caralho. Cara, eu tô morrendo, hein? Eu morri, hein? Cadê? Cadê a poção... Mais moda ao foco que tiver aí? Tem um no inventário. Vou pegar. Acertei o dog. Nossa, eu vou fugir pra onde, hein? Tem um no inventário. Vou pegar. Acertei o dog. Nossa, eu vou fugir pra onde, hein? Bom, pra mim, matou o dog, né? A luta tá tranquila assim, pra poder usar fogo das fadas? Poxa. Só pra gente testar? Talvez. É, e ele tem... Ele... Ele fica invocando esses caras aí? Como é que é? Muito bom. É, pode testar porque a gente não vai morrer, né? Focuse seu ataque, soldados. Paladinho, né? E aí, ele torna um paladinho de que nível? Paladinho de décimo primeiro nível. Ah, ele é um bosta. Cadê o inimigo sem ser ele? Eu não vou usar fogo das fadas dele, não, né? Afetou um, afetou? Afetou. Ele tá com o fogo das fadas por dez turnos. Deixa eu colocar e examinar ele aqui, ó. Irranteado, suave, ataque e exibição. Tem vantagem e não pode ficar invisível. É exatamente isso, paladinho. Não. Pra quem, hein? Quem não tá entendendo, no RPG o pessoal usou o fogo das fadas aí pra... Né? Magia forte pra cacete, pô. Pra acabar com o inimigo. O que eu faço? Ó, cura o Janinho. Isso que dá uma cura top, 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 top é bom. Porque, te falar, machucou. O cara desceu e eu tenho 90 de vida como se eu não fosse na realidade. Então, mas vale a pena matar o seguidor dele ou foca só nele? Não. Os bichos tão dando muito dano e eles tem nada de vida. Vale a pena. A nossa aliada não vai fazer nada, não. Ela matou os bichos. O problema é que eu não acho que essa seja a melhor ajuda que ela pode dar, né? Seria melhor ela foca a ele. É, o Brahma tentou salvar, mas tá tomando porrada. O problema é que os bichos dele jogam de longe, cara. E eu colei nele. Eu vou ignorar ele e vou bater nos bichos, tá? Vou bater nesse e já tá ferido. Ó, matei dois. Eu fico bobo de ver a minha eficiência, pô. Sou muito bom nisso. Ui, me acertou o medo, hein? Caralho, 30 de dano de aninho, pô. Esse foi o negócio dele, pô. Fala, quem é essa que tá com medo? Um Brahma, pô. Claro. Olha, o Hayden não funciona, não? É melhor escolher um negócio que funciona sempre. Eu vou usar o poder... É, não pode andar não, né? Caralho. A bola de fogo pega dois ali. O Gobeata, cadê? Ela não pode andar. Ela tá imóvel. E se curando. 0,02, hein? Muito bom, hein? Nú. Toma bem, Sofia. Toma bem, Sofia. Toma bem, Sofia. Ela bate bem, viu? Faladino contra a Faladina, mandou destruição divina ali. Eu não aguentei a mãe. Você tem que voltar na sua prisão. E a minha filha tem que ser reclamada. A sua filha. Ah minha filha, você não devia ter hesitado Vai brigar com o Cthulhu agora Você vai cair tão claro como ela Isto só começou Por que? Essa tentação foi colossal Como pode ser possível? Cadê ele? Vamos matar os bichos daqui primeiro Não consigo me mover Só isso aí Acabou os bichos? Acabou Não, tem um ali, eu não consigo me mover Não consigo chegar nele Será que ela consegue? Será que ela consegue? Não consegue A chão sagrado não consegue? Não, nem A retração a gente conseguiu com desvantagem Mas acertou E agora? Eu estou paralisado Eu já passo seu medo Não é só eu não É eu e o umbral Tem um baú grandão aqui E aí, esse medo não vai passar não? Tudo bem O que agora? Não, e não é só isso, né? Cadê as curas? Tem uma cura a mais? Ué Duas lutas que usou cura pra caramba Tá querendo o que? Uma hora acaba, pô Tá O medo Um turno restante É, o problema que é O problema é se um turno não passar, né? Porque já era pra ter passado Já fazer sempre Se colocar em modo turno Não é só passar e pronto? Não então, mas é justamente Tipo, a diferença do modo turno E de estar fora do modo turno É que o turno conta mais rápido fora Não, nunca mais Encerra aí, André Descanso curto? Eu já fiz Acabei de fazer É o Darlene A gente não precisa ser no descanso não Aqui, Pauló Torre Oca Bora Eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, irmão Eu não tenho medo, irmão Esse é uma colônia inlitida Essa deve ser onde eles harvestam os tagpoles Estamos perto da source das infecções o pessoal já é humilhoso vocês não quer parar por aqui não então vamos parar aqui é um lugar bom vamos lá o povo entrando aqui o povo entramos aqui no túnel na torre onde tem essa colônia aí supostamente colônia de devoradores de mente apesar que na tela diz que é mas nós vamos parar por aqui e continuar na próxima já nem como é que foi cara gostei da sessão fiquei triste pela surra que a gente tomou nas barras da torre eu não tomei torne o surra nenhuma não tá tá bom beleza e que é o seguinte que infelizmente cara perdeu muito gente e os arquistas morreram todos inclusive a de rira e cara é tristeza mas vamos continuar aí a gente ganhar pelo menos poder salvar essa terra aí e acabar com que ele torne que é o mais importante e pois é se ela lutasse melhor tava viva né o torino e como é que foi bom foi bom demais sempre muito divertido sempre dá aquela vontade de continuar mas como eu disse pô é a gente fica triste os personagens nossos ajudantes que não ajudaram tanto morreram mas acontece nosso grupo infelizmente não tem muita muita ação em área né a gente tá tá tem uma falha uma pequena falha nisso a gente sempre tem que ficar dependente de pergaminho e tudo mais e nem sempre encontra né mas é bom pô tamo todos vivos aí e vamos matar esse torno filha da puta aí é isso nosso povo obrigado a quem assistiu deixou lá que se inscreveu deixou um comentário comentário é muito importante para nós um abraço e até o próximo vídeo é mais valeu falou acabou o programa e aí